E aí É isso aí galera Estamos aqui no Jacinto né Passar na posta ali pra nós botar um gás Depois nós vamos descer sentido Almenarinha aí 51km Olha o exército Cara eu não vou calibrar pneu não Vou calibrar os pneus lá e não é nada Aproveito eu já faço tudo de uma vez Descalibro e pular com uma gasolina Vi chão Vi chão E aí 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 Almenar a nós coloca mais 30 galera Pra encher o tanque aqui É bom Minha reserva já piscou cara E a gasolina não dá pra chegar lá Então eu tô botando aqui Então eu tô botando aqui vintão Pra chegar até lá cara E aí 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 Eu nem reparei o preço da gasolina aí Família Eu sei que tá 6 e De alguma coisa Ou é 41 É 6 e 68 Não sei Por aí Lá em Almenara eu vou Puxar um outro vídeo Falando pra vocês O preço do combustível de lá Então mina que Tô me andando lixo pra dentro Não feita a peste cara Ó Toma essa bala cara Tu é doido Fiquei o louco por cá e vou embora Ó Toma essa bala Tu é doido mano Daí que até eu sair no asfalto lá Vou demorar cara Uma hora cara Eu gastei Do lado de casa No jacento aí Vai dar um demais Tá bom Tato 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Bora adiantar um pouquinho aqui, senão ele não vai chegar lá nem uma hora por tão cedo, não, hein. A estrada tá ruim, viu, cara? A estrada tá ruim demais. Tchau. 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 Tchau.